Música Galerinha, clica no sininho aí pra dar aquela força Porque o Youtube desde o começo do ano ele implantou um método novo aí dos vídeos aí galera Então deixa aquele like aí nos vídeos do canal Clica no sininho galera aqui, clica no sininho O sininho vai estar aqui ocasionais Ou seja, nem todos os vídeos que eu lanço pra vocês tá chegando Vocês tem que clicar aqui, clica lá no sininho e clica aqui todos Pra receber notificação de todos os vídeos que eu mando Porque se vocês deixar aqui, vocês não vão receber notificações Tem muita gente reclamando Então clica no sininho, clica aqui, dá um salvar e beleza Vamos, já tá tudo certinho, beleza? Então esse era o recadinho rápido pra vocês Fiquem com o jogo, valeu, fui Salve, salve galera que curte o meu canal Aqui é o Cobra Games Brasil, tô trazendo mais um vídeo do Rainbow Six Siege Vamos jogar aqui galera, nossa MD10 ainda não ranqueei Aí, queria mapa ruim não, hein Pô, esse mapa é ruim demais, velho Esse mapa aí superou todas as expectativas, né Pô, vou falar um bagulho pra você, mano Eu preferia que eles tivessem deixado favela, mano Fudeu, cara, não sei nada desse mapa Joguei uma vez nele só e tomei um pau Eu já joguei algumas vezes, mas mesmo assim eu não conheço nada, velho Então galera, vamos jogar mais uma partida aqui de Rainbow Six Vamos jogar uma ranqueada aqui, vamos tentar fazer alguma coisa aqui na ranque Ainda eu não terminei o meu MD10, é uma oportunidade de terminá-lo E vamos lá, vocês que não sabem o MD10, é 10 partidas que você joga pra tentar ranquear Depois de 10 você ganha um ranque, beleza? Então vamos lá Vamos tentar fazer alguma coisa nesse mapa que eu não conheço muito Que é um mapa novo e seja o que for, vamos lá Vamos jogar de Ashe aqui nesse mapa e vamos lá, vamos procurar aqui Como eu disse aqui, acabei de falar com o parceiro ali que tá jogando comigo Não conheço o mapa, velho, direito, então só pra ajudar, né Ah, já tô perdido, velho Como que eu saio daqui, velho? Aqui, ó Aqui, ó Tô lá bem pertinho Mas bem pertinho, mas como que eu entro aqui nesse bagulho de tantinho, velho Faltam 10 segundos Defendimento localizado Achei, achei Cinco segundos pra inserção Tem Valk, tem Caveira, tem todo mundo Refendimento localizado Vamos lá O cara nasceu lá por trás Calma, calma dronando desse aí porque tá osso Vai falando, já vou descer Pode descer, tem ninguém perto não Leva esse drone lá pra baixo Por aqui onde eu tô Fechou Deixa eu dronar, peraí Pode descer Pode descer, tranquilo Acho que eles tão no bomb Deixa eu dar uma dronar Todos? Falta a caveira Tem dois no bomb Tem dois no bomb Vou descer, minha vez Antes eu morreu, Blackbird Eu morreu um andar acima de vocês, mano Era o Pulse Nossa Tô louco Não, não, não Não, não, não É, achei que o maluco não dá em cima de você, tá ligado Tô escutando o barulho dele também, mano É, tá um agente das portas aliadas Onde você morreu? Na frente do... Na janelinha da cozinha Vem, velho Nossa, velho Que aliado a bola em combate Pulse Dá a volta, acho Mano, esse mapa é muito labirinto, velho Sim, mano, é muito grande É, galera Vocês viram que não deu pra fazer nada nesse primeiro round aqui, velho Vamos tentar o próximo Ah, se pra nós tá ruim, os caras devem estar também Fazer o seguinte Se espalhar aí Fica, dá um marco no cantinho É, é o que dá pra fazer Meteu uma parte de trap aí Já era Escolher aqui, vamos lá, velho Vamos lá Esperar aqui, vamos tentar ver se as coisas melhoram nesse round Já pego o marmitão, já Vou lançar no começo Fechou Proteja o refém, fortifique a sala Preparando proteção contra a bala Pegar o coletinho aqui Ai, meu Deus Fechar a janela Vamos reforçar o bombe primeiro, galera Preparando barricada Localização de refém está comprometida Eu acho que tem um drone aqui que tá no refém Armadilha montada, vejo o teu chapéu Recarregando munição Tá o apário aqui em cima Vou ficar com o refém, velho Vou me espalhar tanto não Vou ficar mais com o refém pra tentar dar um suporte Vou espalhar minhas armadilhas tudo aqui, velho Na hora do bombe Na hora do refém Vamos enxá-lo Vamos enxá-lo Vamos enxá-lo Vamos enxá-lo Vamos enxá-lo De mais de cima aqui Alô mãe, quem é? Olha isso Que mentira Na porra Mano Em cima tem um monte Alô, eles estão perto de você Aí em cima tem um bug Tem tweet Ali, o tweet desceu ali Desce não Desce não Então aqui é o sapão comigo No bombe já Puta Velho 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 Saco Super Mete a cara de novo Ali no cantinho Eu vi ela Ah, mano Foda Deu nada, mano Eu não entendi Por que que a Ashe desceu ali Deu nada Ah, velho Tinha dois Eu achei que sabia que você tava ali Tinha dois Esquisita, mano Então lá nós só pôs Tá certo Tá muito certo Ó, marquei um Tá subindo a escada Ó, vê se consegue levantar o parceiro lá Mano Os dois é melhor do que ir sozinho Velho Ó, entrou Entrou na janela Caiu na trap Eu acho que dá pra você levantar ele Eu também corria lá Acho que caiu do... Isso, boa Eu espalhei a armadilha no bomba inteiro, mano Então dá tempo de você levantar Boa 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 Olha só Dei três assistências, velho Então as minhas armadilhas Foi mais que suficiente ali Pra ajudar o time, velho Gostei, gostei Essas horas, cara Que você foda Eu tiro, mano Eu parei que... Fechou o olho e me deu bala, né? É Ai, caramba Jogar com os caras sem a firmeza Enquanto pega os caras a firmeza pra jogar, velho Vai, eu acho que um milímetro pro lado Você matava o refém primeiro que a Ash, velho Ai, caramba Vamos pra próxima aqui Esse mapa aqui, galera É sério Esse mapa aqui complica, velho Vamos descer Estou perdido Confirmado O refém foi localizado Aonde? É mais embaixo? Nossa, achei no talentinho Ai, caramba 10 segundos Cinco segundos Cinco segundos pra inserção Ela tá procurando Eu tenho a vida Vou tentar localizar o máximo Identificar o máximo possível de cara Achou o meu drone Achou o meu drone, pena da mãe Vamos lá Vamos lá Os caras já foram Você cai, tá? Você fica caído pra alguém ajudar Calma aí, eu tô dronando Não desce ainda não Tá Pode descer, mano Pode descer, pode descer Tem ninguém perto Tem ninguém perto Deixa eu ir com o meu drone na frente Tranquilo Eu tirei a C4 dela Ela tinha plantado pra te pegar Eu destruí antes de detonar Vou estourar aqui Eu tirei a C4 dela Vou abrir o mundo No Reburgo Último inimigo sobrevivente Nós vamos lá Manter posição Máter posição Mátero Boa! Inimigos eliminados Boa time! Caramba, velho! Que jogão é esse, mano? Mesmo você conhecer o mapa, a gente já tá conseguindo levar, mano O parceiro ali tá carregando todo mundo, hein, mano Tá, mano, eu tô jogando muito, mano Muito obrigado, hein O fino é do fino Tá sério Vou pôr umas câmeras pra nós Só não sei se vai ser boa, né Tenta colocar não onde tá o refém, tá ligado? Na sala em volta Porque se eles hackear, eles não ficam vendo a gente Sim, pode crer Eles tão pegando nada, cara Eu vou encher de armadilha, mano Em volta do refém, velho Proteja o refém Formesa Aqui a sala Aí vamos reforçar primeiro o bombe, velho Mais Marede protegida Cometei uma armadilha aqui Ah, não acredito, mano A câmera foi pra trás do bagulho, velho Faltou reforçamento onde eu marquei, hein, galera Nossa, que saco Eu tento, hein Fecha aqui Fecha aqui, ó Reforço de parede, eu concluí Foi abobado, tá fechado Nesse A gente tem uma linha, eu não vi Olha aí A gente tem uma linha, olha aqui Ai que eu estou escuro Vamos ver, tem uma linha aqui Tem blitz, gente. Olha, tô com um de vida. Tão aqui comigo. Blitz, filho da puta. Vou pegar um. Peguei um. Help. Caiu o Twitch, caiu o Twitch. Agulhas preparadas. Vou colocar mais uma armadilha ali, galera. Boa. Boa, time. Essa é a blitz comigo vivo. Oh. Deve ser o blitz. Aqui, manito. Está aqui, está aqui. Blitz. Tão. Vem. Posicionando os coxinhas. Velho, é x de armadilha, mano. Se você não ficar vai cair velho. Calma, eu só não vou dar uma ficada. Boa, boa! Boa. Nossa, tem um maluco que eu odeio o Blitz, mano. Filha de uma puta, velho. O Montag ainda consegue ser pior, mano. Verdade, né, mano. É que o foda do Blitz é que nem dá cega, mano. É, isso é verdade. Relaxa, Nex. Nem a minha primeira tomou ruim também. Acabei de ligar o jogo, pô. Essa é a minha primeira também, mano. Beleza, galera. Já matamos dois e demos três assistências. Tamo legal, né, Sam? Tamo legal. Só que a gente tem que melhorar mais, né, velho? É necessário encontrar o refém. Nossa, tá aí em cima. Isso, mano. Tão legalizado. Aí em cima? Sim. Tá no mesmo que a gente, né? Tão legalizado. Faltam dez segundos. Tém cá,heiro. Refém localizado. Beleza, vamos lá. Tém cá, pegando, tomou cuidado. Beleza. Alguém consegue quebrar aqui já? Quebrar o que? Ah, não. É... Nem embaixo não, nem em cima, né? Não, é aqui mais perto. Deixa eu dronar antes de descer, velho. Pera aí. Tá. Pode descer, pode descer. Ó, marquei. Tem um aqui, ó. Onde eu marquei. Tá. O Capca tá onde eu marquei, ó. Logo aí na descida do elevador. Olha isso. Loco, nem aparece enquanto eu me mata, velho. Se ele passar aqui eu pego, calma. Tô vendo o laser da arma dele. Ô, Glass. Você consegue me deitar aqui? Com sua pistola? Ô, termite. Ô, louco, time. Que susto, velho. Esse é o agente das forças. Boa. Saliu, saliu. Passi, Chamanito. Refém protegido. Refém protegido. Vem comigo agora. Puta, aqui na porta. Eu tava saindo com o refém. Olha isso, mano. Os caras mutem demais. Drone aí, Tweet. Drone aí. Tem ideia. Tá aí mesmo. Espera aí, Fius. Espera aí. Tira uma, Fius. Aí, Domino. Ah, o cara tá com pouca vida, cara. Não, nem se não. Isso é um corpo. Vai, 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 vai. Vai, nem que morra. Esquerda, esquerda. Aí atrás. Aí atrás, aí ó. Aliados neutralizados. Febou, febou. Valeu, valeu, valeu. Mas na moral, esse cara mete pra porra, mano. Esse maluco aí. Isso é louco. Ele me deu uma bala, nada a ver, mano. Vamos lá, vamos tentar aqui agora. Vamos ver. Vou de novo com ele, velho. Tá dando... Conseguindo ajudar o time com ele, velho. Que treta, galera. Que treta. Que treta, galera. É isso mesmo. Ó, aí tá. Vamos lá. Proteja o refém. Fortifique a sala. Tá, vou meter uma ca- Já vou dropar, já vou dropar, Rango. Tá, beleza. Vamos reforçar todo o bombe aqui Beleza, vamos meter um aqui 10 segundos 5 e contando Fechar aqui, ó Marricada posicionada Janela bloqueada Fechar algumas portas aqui, velho Pra dificultar os caras, mano Principalmente aqui, ó Posicionando agulha Ativando jam Colocar uns aqui, ó Colocar uns em volta O inimigo tem a localização do refém Encontramos eles Segundo atar Repondo munição Tem escudo de novo Repondo carregadores Olha isso, mano Cê é louco Mano, esse mano tá... Mano, tá estranho Achamos eles Segundo andar O cara diz que eu dou montanha Marca não, marca não, na moral Agulhas preparadas Nas câmeras 1, não marca não Haga tempo, no marco É, entrou miradão mesmo Tem entrou miradão mesmo Tem entrou miradão Eu escudo o que vai estar atrás dele O que vai estar atrás dele O que vai estar é muito frenético Boa Boa É, tá um corrente inimigo vivo Só três leves, só Marquei que nós moramos em frente Marquei, tá aí no celular da ilégia Beleza, valeu Se ele é ganado Quase que ele tá dando a volta Quase que ele tá dando a volta Quase que ele tá dando a volta Não, ele tá lá ainda Ainda no mesmo lugar Mas ele é louco a grande Quince segundos, manito Quince segundos Quince, esconda, esconda, esconda Quatro, é, chão Peguei Boa, por favor Boa, time Levamos essa Mesmo no mapa tosco desse, velho Boa, galera Então é isso aí Vencemos aqui Ficamos em segunda aqui Matamos quatro E demos quatro assistência, galera Ufa, foi treta essa daqui, velho Porque esse mapa é muito lixo Então muito obrigado por tudo aí, galera Valeu, tamo junto Deixa o like Falou, partida tensa É nóis Fui Boa, manito Vamos mais uma aí Todo mundo, galera Jogou muito bem Simbora Vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo Partida foi da hora, pô Isso aqui foi no mapa bosta, hein Tchau Tchau